Fala, camara do céu, tudo bem com vocês? Eu não sei se é tudo bem nesse momento aí, né, mas é isso. Aquela notícia que a gente não queria ouvir tá confirmada aí e deu bafafá, óbvio que ia dar. Deu caô pra cacete, vai comentar tudo isso nesse vídeo. Blink está fora do Lola 2023. Desde a história da criação da banda nunca ter pisado em solo brasileiro, na América do Sul, nunca ter vindo pra cá, e recente que o Travis conseguiu perder a fobia de avião, a banda se reunir de novo, que a Andros não estava reunida. Todos os fatores falavam assim, mano, isso vai ser espetacular, isso vai ser especial demais. E aí, ó, ai, cambada é isso. É triste, mas tá confirmado. E a polêmica maior é o nome escolhido pro lugar, Twitch on Pilot. Gostou, não gostou, ficou bolado, o que que você achou? Vamos trocar uma ideia aqui nesse vídeo, eu vou apontar vários detalhes sobre isso. Essa questão da lesão, vou apontar sobre se for uma boa opção no Twitch on Pilot. Vou falar possíveis nomes que poderiam, talvez, soar mais interessantes. Vamos comentar tudo isso aqui no vídeo. Antes, eu quero pedir pra você, por favor, se você gosta desse tipo de vídeo, comenta, curte, compartilha. Não se esquece de botar se ele tiver pra saber quanto tem outros conteúdos aqui no Musicalize. E se inscreve no canal também, tá bom? Me segue TikTok, Instagram, esse bagulho todo que eu projeto esse ano, que as duas coisas, TikTok e o Instagram do Musicalize, sejam muito mais ativas do que foram antes, sacou? Eu acho que é muito importante isso. Até pra poder falar a quantidade de coisas que eu gostaria de falar, que o canal só em si não dá vazão. E chave pix do Musicalize. Se quiser dar uma forcinha pra gente, qualquer valorzinho, sempre muito bem-vindo. Cambada. Já começou com o Léo Dias falando isso, e quando falou, muita gente ficou assim, mas será, Léo Dias não fala desses bagulhos? Léo Dias falou que Justin Bieber não ia vir pro Brasil. Léo Dias falou, Billy Ailes ia estar confirmado no Lopalooza. O Léo Dias, ele tá vendo que isso é um filão. Até porque ele sabe que o negócio é muito bombástico, ele só vai falar, ou vai se meter no negócio desse, que é um negócio muito grande e vai gerar repercussão pra ele. Outros portais começaram a vincular as notícias e tal, e aí começou a partir da própria banda. Obviamente que as pessoas falam, pô, um lesão e tal, quanto tempo ele vai ter que ficar parado, vai que dá tempo, não sei, algumas paradas assim, né. No caso, pô, eu vou até postar aqui, botar o vídeo pra gente ver junto aqui. Mano, olha isso. Olha isso. O dedo do cara, meu irmão, tá com uma bola tona. Olha lá, parece borracha, olha o barulho. Mano, que nervoso. Caralho, como é que tá botando o dedo? Olha lá, olha lá, olha lá. Caralho! Mano, olha o som que faz. O bagulho estava do lado. Tanto que tem a foto dele com a talinha, né, mobilizada ali no dedo e tal. E aí, eu acho que muita gente deve ter feito essa pergunta, ou pensado a respeito disso, que é... Porra, os caras esse tempo todo sem vir pro Brasil conseguem finalmente, aê, graças a Deus. Ah, os caras vão ficar tocando aí, sabe, fazendo esforço antes de um negócio tão importante assim. Inclusive, eu acho que deveria dar uma certa tranquilidade para os fãs o vídeo que o Tom disse. Porque se não vai rolar esse ano a princípio, mas teoricamente, ano que vem, o Blink vem para o Brasil. E, respondendo essa questão de... Pô, será que os caras deveriam fazer isso aí, tocar dessa forma? Mano, assim, isso aí eu vou fazer uma associação com o futebol, por exemplo. Quando chega um fã muito cego, muito míope. Só que é falado quando acontece a merda, não pensa num antes, né? Chega num jogo importante, e aí um jogador se lesiona antes. Ou se lesiona no jogo, uma coisa assim. Vocês vão falar, pô, mas foi por causa do esforço que ele tava fazendo, era melhor poupar e tal. Mas se o cara chega nesse mesmo jogo, não faz nada, tá fora de forma. Fala, ah, porque descansou demais, porque o jogo importante antes devia estar se preparando e tudo. Mano, ovo ou a galinha. As pessoas não sabem o que fazer. As pessoas só querem botar a culpa em alguma coisa por causa da frustração. É exatamente isso. E aí, pensando num cara que tem normalmente um físico muito bom, pra um baterista, é um cara que é, meu irmão, na ponta dos cascos. É o Treves. E não tem como. Tá mais pensando que esses shows iam abrir o retorno em grande estilo do trio original do Blink. Então isso era muito especial pra eles, além da primeira vinda pra essa região. Eu imagino a empolgação deles, e no vídeo do Tom, o desapontamento na cara dele é muito nítido. Então, cara, eu não acho que ficar chorando por causa disso, reclamando por causa da banda, não faz sentido nenhum, é maluquice. Toda banda grande, até às vezes antes do show, horas antes, minutos antes, estão ensaiando. Isso acontece direto. Ele tem que fazer isso pra poder se manter ali super afiado, sabe? Pra poder oferecer o melhor quando for fazer ali a realização final pras pessoas. E aí, o caso é o seguinte. Faithful Pilot. Aí que entra a polêmica do bagulho aqui. É uma boa escolha? Não é uma boa escolha? Eu vou falar pra vocês, cara. Na minha concepção, eu entendo, mercadologicamente, entendo haver até uma certa proximidade de pessoas que podem gostar. E talvez disponibilidade de mercado, tá? Vamos lá por partes. Mercadologicamente, assim. O que que eu acho? Eu acho que é uma banda que a quantidade de gente que devolveu o ingresso do Blink vai ter a mesma quantidade que vai comprar o do Faithful Pilot. O Faithful Pilot, ele tá com um tamanho que as pessoas não têm muita noção, eu acho. As pessoas foram ensandecidas no último Lola que eles fizeram aqui no Brasil. Foram ensandecidas lá pro show lá do festival lá da Fórmula 1 ano passado, sabe? É uma banda que eu acho que já tem um público muito cativo e muito imenso. Ainda mais pensando que vai ser um show só no local que já é meio que tradição para o próprio Tantion Paddy. Vai ser o terceiro show deles ali. Então, eu acho que nesse sentido, ok, beleza. Questão de sonoridade, óbvio que não dá pra comparar as duas coisas. É falar de, sei lá, de laranja e mamão, tá ligado? Não dá. Eu só acho que eu vou falar que é fruta. Eu acho que eu vou falar que é música aqui. Porém, eu ainda sinto de outras opções que a gente poderia ter no mercado mais doidas que eu... Imagina se me vem um Kings of Leão da Vida. Aí o malu vagabundo fica doido. Imagina se vem só um pop, um hip-hop. Dependendo do que fosse, eu poderia gostar. Mas acho que quem é fã do Blink, eu não sei se ia gostar do bagulho. Imagina se é uma parada brasileira. Aí vagabundo, porra, meu irmão. Escaralha com o Lola de vez. Poderam correr o risco um mês antes. Sei lá, né? Tonte On Pilot, por características da apresentação deles. Algumas coisas de sonoridade. Seja pro lado mais pop. Seja no lado mais pegado. Acelerado. Sabe? Com entrega. Eu consigo ver. Eu consigo ver muita gente que gosta do Tonte On Pilot e gosta do Blink. Gosta das duas coisas, exatamente. Sacou? Que tava lá atrás postando vídeo que tinha do Tonte On Pilot. Mas já empolgado com o Blink pra agora, no começo do ano. Sacou? Óbvio que não faz sentido a comparação da expectativa. Porque uma veio recente. Uma tá aí sempre na ativa. E a outra, primeira vez no Brasil e com o trio original. Totalmente, né? Não dá pra comparar isso. Porém, eu acho que sim. Principalmente até pensando. Cara, você tem um dos bateristas mais espetaculosos. Mais eu acho que com a gana que o Travis tem, por exemplo, no ao vivo. Tá no Tonte On Pilot. Eu acho que tem muitos elementos ali que eu consigo reconhecer e falar assim. Pô, beleza. Faz sentido um pouco essa troca em comparação com outras coisas que tivessem no mercado disponíveis pra poder botar no lugar. Entendeu? Pensando num grande nome de artista da música na atualidade. Talvez os outros nomes que eu vou falar a partir de agora, o La Palouse pode ter tentado, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho que houve algum ruído, alguma coisa pra não ter fechado com alguns nomes aqui. Eu achei, pelo pouco tempo, o La Palouse ia jogar o Tame Impala pra ser headliner. Tame Impala? Assim como pensando o Tate On Pilot. Mas o Tate On Pilot é headliner de algum lugar. Tate On Pilot foi do Chile e da Argentina quando veio no Lua Palouse. Ele é headliner num monte de festival lá fora já. Ele já tem um tamanho imenso. Tame Impala é a mesma coisa. Foi headliner de Coachella. Não precisa mais dizer mais nada. Tá? É uma das principais bandas de rock que tem na atualidade. Tanto que ele é co-headliner do festival. Como o Tate On Pilot foi co-headliner do Kendrick Lamar quando veio naquele último La Palouse. E o ponto aqui é o seguinte. Tá? Eu achei que pelo pouco tempo e por ser muito a cara do Lola. E o Lola, cara, ia ser uma medida paliativa e botar ali e acabou. Eu acho que muita gente ia chiar muito mais se isso acontecesse. Até porque eu não sei se eles iam botar uma outra banda. Nem que fosse uma banda média no local. Eu acho que ia ficar uma coisa meio faltosa mesmo no dia. Mas seria interessante. Ao meu ponto, eu, espectador de música. E gostar do Tame Impala, ver o Tame Impala de headliner. Eu queria ver como eles iam segurar essa barra. Até porque pensando também no próprio dia e no próprio festival. Billy Iles, The Night 75, também, nesse sentido, faz total coerência ter o Tate On Pilot. É uma banda que conecta com outros sons ao longo do festival. Outra ideia aqui que eu acho que, pra mim, pra mim particularmente, eu acho que é total descabido. E, ao mesmo ponto, a própria banda sequer talvez tenha cogitado. Mas muitos fãs talvez cogitariam essa ideia. Que é o Blink vim ser o Travis. Primeiro, por que eu não acho que isso é plausível? A graça do Blink vim seria com os três juntos. Torna mais o gosto mais especial das coisas. E o Travis, ele é a cara do Blink, gente. Pelo amor de Deus. O Travis, pra mim, ele é a cara do Pop Punk. Quando eu penso no Pop Punk, eu penso no Travis, cara. Não tem como. Do mesmo jeito que as pessoas pensam, associam com o Blink em si. Não tem como. O cara é o Godfather do Pop Punk atual, assim. Esse retorno ao mainstream que o gênero tá tendo. O cara produz Deus e o mundo. O cara tá tocando com Deus e o mundo. Então, puta, cara. Seria uma coisa... Uma medida paliativa, mas acho que perderia 50% na graça do show do Blink. Talvez até mais. Na real, assim, na minha opinião. Então, não funcionaria. Por mais que alguns fãs cogitassem pela gana de querer ver o Blink, tá? Mas eu acho que até muitos deles falaram aí. Porra, concordo com você. Pô, não faz sentido. O cara é a persona do Blink. Outra banda aqui que eu acho que muita gente gostaria de ver, sabe? Seria Paramore. Porque o Paramore vai vir fazer show muito próximo do Lola. Só vai voltar a fazer show um mês depois do último show pra essa região aqui. Ou seja, lá pelo dia 15. Volta fazendo lá no dia 15 de abril, só. Lá em Dublin. Beleza. Vai que a banda quer se preparar. Tá fazendo... Tem outros compromissos já de agenda. A gente também tem que pensar nisso. De ir em talk show. Tocar em algum evento. Tá se preparando pra uma turma muito mais extensa. E de outros momentos. Tem todos os aspectos. Acho que eles têm que pensar isso. Não é só o cara vir tocar, né? Especificamente. O Touchdown Palace, por exemplo, tava no final ali da tour do Skelly de Nice. Ou seja, os caras meio que iam tirar umas miniférias pra desenvolver, a princípio, seus próximos passos. Então, pra eles, é um pouco mais fácil que pra outros artistas. E aí, o Paramore seria interessante. Porque o Paramore tá no melhor momento da carreira. Acabou de lançar um disco muito aclamado. Os fãs gostando pra cacete. É divisivo, em certa parte, ainda. É, mas tem muito fã gostando. Tem muito fã que entende como que o Paramore consegue se redefinir muito bem. E só pra ver os shows agora, né? Como que esgotaram rápido. E, de certa forma, também o retorno do Paramore. Os caras estavam um tempo sem tocar. Imagina ter um headliner com uma banda, com uma mulher ali capitaneando. A Hailey. Que é assim como o próprio Travis. Eu associo muito ao emo, ao pop punk. Eu associo muito a esse período. É uma cara do gênero. Ia ser fantástico. Ia ser fenomenal. A outra, e que seria, eu acho que, a mais assertiva. Ou a mais próxima de deixar as pessoas menos putas. Seria o Green Day, obviamente. Foi todo mundo, na hora que começou a pipocar isso. As pessoas, pô, Green Day, Green Day, Green Day, Green Day. E, assim, pô, o Tanti Opalos veio ano passado no Brasil. Green Day também, pô. Então, faz sentido os caras voltarem aqui. Eu não sei se eles estão preparando um disco novo. Eles vão tocar, acho que, só lá pra outubro ou setembro. Vão ficar o maior tempo ao parado. E foi a headline do Lopalosa no ano passado. Fez um dos shows mais aclamados do Rock in Rio. De todos os tempos, provavelmente. É uma banda da geração do Blink. Na verdade, até influenciando, de certa forma, o Blink. Ou fazendo o Blink ali, um pouco antes do Blink nascer, de certa forma, né. Como nasceu o Paramore da vida, né. O gênero filhote, posterior, papo punk, o emo. Veio muito por causa de discos do Green Day e do Blink. Então, puta, não tem condição. Seria uma coisa que todo mundo, de certa forma, ia ficar menos puto. Ia ficar mais, eu acho que, porra, é essa opção. Não sei também porque não aconteceu. Se o Perry Friel tinha o telefone lá, já botei um monte de predicado. Um monte de coisa aqui que valia a pena. Agora vou botar duas bandas que dificilmente viriam. Mas acho que seriam duas opções que, de formas diferentes. Mas acho que agradariam muito também, muita gente. Muita gente mesmo, assim. Primeiro, My Chemical Romance. Não viria porque vai estar nesse período entre a Austrália e Japão. Mas, assim como o Paramore, e com um tempo de ato um pouco mais estendido, estava sem fazer show, estava separado, realmente. O Paramore estava, digamos, em hiato mesmo, assim. O My Chemical Romance tinha acabado, né. Eles sabiam que uma hora podia voltar, mas a banda não existia, de certa forma. e cada um fazendo suas coisas aí. Os shows absurdamente aclamados, recentes, que o My Chemical Romance estava fazendo. Ao mesmo tempo que, cara, tem uma sensação de show grandioso que eu acho que muita gente ia pirar, assim. E muita gente que talvez tenha começado a conhecer o Blink ali no final da sua carreira. No final da sua carreira, que eu digo assim, no final da primeira parada que a banda teve ali pelo disco alto titulado, um title pra alguns também, né. O da carinha, né, do Blink. A partir daquilo ali, veio essas bandas de emo e principalmente o My Chemical Romance também. Então, eu acho que seria uma troca bem interessante. Eu acho que seria foda ter o My Chemical Romance de headliner, mas infelizmente, por causa das datas, eu acho que isso não foi possível, sacou? E a outra, pra fechar aqui essa lista aqui, Rei Jaquese Machine. Também não viria, provavelmente, porque o Zack teve uma lesão no tendão de Achilles do ano passado e cancelou toda a tour americana que eles iam fazer do dia 22 de fevereiro até o dia 2 de abril. Então, teoricamente, está no período de recuperação ainda, provavelmente. Por isso que foi cancelada essas datas. Porém, se o Reis viesse, ia ser a Estilou Blink também, eu acho. Porque ia ser a segunda vez só que a banda vinha no Brasil, mais que a TV é vista uma vez, mas a banda voltando depois, desde justamente da época do show que se fez no Brasil, no longínquo SW de 2010, inclusive foi o festival que fez a retomada dos festivais no Brasil, a banda estava parada também, não existia a Rei Jaquese Machine e a banda voltou. E é uma banda que é a cara do La Palouse, é a banda que também, junto com o Green Day também, faz parte da geração ali, né, dos anos 90, começo dos anos 2000, ali de uma molecada, que hoje em dia já é coroa, assim, o Go Go Eu, um pouco mais velho já, que, tipo assim, começou a gostar de rock. É som diferente? Muito diferente? É. Mas eu acho que muita gente ia se escaralhar e seria um tipo de mudança, estilo Tate One Pilot, sacou? Não é um som tão próximo, mas tem similaridades por causa do período, por causa de estilos e outras coisas assim, e por um aspecto que é, justamente, nostalgia. Então, as trocas, que a galera não quisesse ver o Blink, mas muita gente debandada ia tentar ver o Resident Evil Machine, que são minhas opiniões, um cenário muito complexo, eu acho que o Lopalosa agiu de uma forma coerente, em certo ponto, tá sendo correto também com a questão dos ingressos das pessoas, deve ter tentado chorar o máximo possível com a banda, e tentar garantir eles pro ano que vem, de qualquer jeito, eu acho que vai ser um aspecto que vai tentar. Eles vão dar mundos e fundos pra poder isso acontecer. Uma situação de merda, infelizmente, a gente não vai ter um dos que deveria ser um show mais legais de 2023, francamente, assim, um dos shows mais históricos, talvez até, porque tinha sido um dos primeiros locais do mundo que ia ter o retorno do Blink. Acabada, comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia do que vocês acharam, das minhas opiniões aqui, das outras situações que eu dei, outra banda que vocês acham que também cairia igual uma luva aqui, ou que pelo menos seria uma troca um pouco mais equivalente, vamos trocar uma ideia, se você detestou, se você achou um pilot, é isso. Tá? Vamos só conversar. Bora, que tem mais vídeo Lopalooza ao longo desse mês e vamos trocar uma ideia Lopalooza lá pra quem apareceu lá também. Várias, galera, às vezes me encontram em show, troca ideia comigo, é isso. Fica à vontade, como sempre. Tá? Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau. Fui!